Atletas no ar Você pode adquirir esses produtos que você sempre vê na nossa bancada aqui conosco Que também estão sendo sorteados lá no nosso e-mail atletas no ar Você pode participar e concorrer a esses britos O Campeonato Carioca tem um novo líder, é o Mengão, é o Flamengo, o queridão da galera Bateu o bom sucesso, o Rubro Negro foi beneficiado pelo empate no clássico entre o Vascão e o Fogão O Fluminense derrotou o Barra Mansa, vamos ver os gols Começando com o jogo do Flamengo contra o Bom Sucesso Paulo Vitor Que apesar de ter vencido por 2x0, passou um sufocos Conseguiu passar um sufocos Que beleza de batida Que chute E a desviada do corta-luz do Alexano também Foi, sensacional Bem legal Gênio Bateu bonito, gostei de ver O Bom Sucesso é um time que está lá embaixo, né Jorge? Mas mesmo assim passou um perigo no Flamengo Olha essas jogadas aí Defesa olhando, o cara chuta Muito pela postura do Flamengo também Pouca vontade de jogar, ir à frente com muita displicência E o gol do garoto Matheus Sávio Bateu, a bola passou, 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 passou Ela iu, iu, iu Acabou fundo Gol Bom Sucesso, teve esse pênalti aí Pênalti e tal Rapaz, o pessoal viu esse pênalti no final do jogo Olhou para a camisa, essa papagaia, enfim Tem que não ganha de ninguém Ficou com medo Mas o Paulo Vitor foi lá Pegou E aí foi perguntado Paulo Vitor, qual é o sucesso? Não vou contar Segredo Se eu contar, não pego mais Tá certo O Fluminense saiu atrás do Barra Mansa Esse gol foi marcado pelo Hudson O Zagá foi deixando ele entrar e ele entrou Bateu Ele tomou menos sufoco do que o Flamengo para o Bom Sucesso Ah, com certeza O Fred voltou a fazer gols Aproveitou essa boa jogada Não está impedido não, hein? Ó, vamos ver Não Cabeceou Parou Ou lá de trás Ou lá de cima É, lá em cima O zagueiro lá em cima da condição Essa regra do impedimento é danada, né? Legal é explicar a regra É E aí o Fluminense virou com esse belíssimo gol do Kennedy Aliás, voltou e fez uma boa parte do Kennedy Exatamente Bom jogador ele Tem feito diferença e infelizmente talvez seja vendida ainda esse ano, né? O Fluminense passou um certo sufoco, Jorge Assim como o Flamengo O Fluminense melhorou muito Depois da saída do Cristóvão É ofensivamente falando Mas lá atrás ainda dá muito espaço, né? É, ainda tem um time frágil, né? Defensivamente falando Olha quantas oportunidades teve o Bahramança No meio de campo Os volantes têm protegido pouco a zaga, na verdade Tem deixado a zaga em muitos momentos desprovida ali, né? De defesa E aí fica complicado Às vezes dois contra três, dois contra quatro Mas o Fluminense Como a frente estava funcionando muito bem Não deu pra sentir tanto a pressão, não O Fred fez aquele gol de cabeça O Gerson fez aquele belíssimo toque com parte externa do pé E o Jean foi quem fez o último gol do jogo O gol número dois do Bahramança Sozinho É um absurdo, né? O clássico, rapaz Botafogo e Vascão Eu escutei gente lamentando dentro do estúdio aqui agora, rapaz É, tem que chorar mesmo Tem que chorar Na verdade Os dois times tiveram a oportunidade de matar o jogo Mas eu fiquei com a impressão de que o Vasco poderia ter vencido O Vasco, principalmente nos últimos 20 minutos, 25 do segundo tempo Se tivesse um pouquinho mais de capricho, teria vencido esse jogo E olha, era um pouquinho mesmo O que nós também, pelo lado do Vasco, esse goleiro do Vasco reserva Os dois times estavam sem os seus goleiros titulares O Jordi jogou pelo Vasco Mas o Jordi, rapaz, até que fez boas defesas Apesar de uma saída horrorosa com o pé Que ele quase entregou o gol Fora aquilo ali, ele fez até boas defesas O gol foi marcado pelo Gilberto, o gol do Vasco E o gol do Botafogo Na sequência do gol do Vasco também Ele teve outras oportunidades com o próprio Gilberto Ele teve E aí o gol do Botafogo Foi marcado pelo Roger Carvalho E o Guia Azul, o que o Guia Azul fez aí? Me explica O que foi, né? Dava pra ter tirado essa bola, né? Dava E o Jobson Rapaz, eu falei que o Neymar é fominha Um prato de comida, vou levar no Bolsa Família No restaurante popular, sei lá o que Mas como são fominhas O Jobson, em vez de imitar o Cristiano Ronaldo Tinha que imitar o Neymar na comemoração É difícil, rapaz Porque é fominha que nem ele O Neymar não tem uma comemoração Várias bolas, pelo menos duas jogadas de ataque Quando estava um a um o jogo já Que o Jobson tentou chutar de locais improváveis Pra tentar fazer o gol Vê se na primeira rodada ele ia fazer Com opções bem melhores Na primeira rodada ele não fazia isso não Agora, Jobson, Ronaldo É, Jobson, Steve Jobson Vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Carioca O Flamengo é o novo líder 32 pontos nesse momento Com a vantagem de ser campeão da Taça Guanabara Botafogo, Madureira e Vasco tem 30 pontos Fluminense pode ser eliminado do Campeonato Carioca Já no clássico do final de semana contra o Flamengo Macaé tem 23, o Volta Redonda tem 20 O Bangu 19 Resende 13, Friburguense 10, Cabofriense 9, Tigres 9 Bom sucesso 8, Barra Mansa 8 E o Nova Iguaçu venceu o seu primeiro jogo Ô rapaz Alegria na Baixada Olha que beleza 7 pontos está na zona de rebaixamento ainda Boa Vista com 6 pontos É o último lugar nesse momento no Campeonato Carioca Você quase alegrou a galera de Nova Iguaçu Não, mas dá pra sair Dá pra sair Alô galera da Baixada Dá pra sair ainda Pelo Campeonato Paulista O Red Bull Brasil surpreendeu o Palmeiras São Paulo e Corinthians venceram o Santos Só no empate com o São Bernardo Vamos para os próximos gols Primeiramente o jogo do São Paulo Passeou Passeou tranquilo Boa vitória do São Paulo 3 a 0 sobre o Jair Sene Que golaço do Rogério Sene Pra quem não gosta do Rogério Sene Os críticos do Rogério Tipo da qualidade dele Com os pés principalmente E aí o jogador que faz os gols mais fáceis do mundo É o Allan Kardec Rapaz, não seja assim Você tem muito crítico Meu Deus do céu O Allan Kardec Olha como é que ele tem Ele é um pouco super valorizado Mas fora isso Um pouco 400 mil pra fazer esses gols aí Olha lá Quem fazia esse gol? O Roscão O Roscão fazia Que é uma bola que bate no Kardec A bola acerta ele Ai tô passando aqui A bola me acertou 3 a 0 pro São Paulo Líder do seu grupo Corinthians venceu o Bragantino Fala do goleiro agora Primeiro gol do Wagner Love O goleirão falhou de novo Agradece o goleiro aí Aí Ele não quer que fale mal dos goleiros Fazendo uma besteira dessa Nessa eu não vou defender não O Wagner Love tirou as trancinhas E fez o seu primeiro gol Com a camisa do Corinthians Aí Tá impedido Mas tudo bem Vamos lá O goleiro falhou Não vou falar Não vou falar Quando ele usou as reservas Mas mesmo assim Conseguiu montar um esquema interessante O Angel Romero fez uma boa partida O Wagner Love Brincadeiras à parte Não tem feito gols Tirando a parte do cabelo Mas ele tem feito bons jogos Eu até que tô gostando Tem dado passos também Tem dado passos também O Tite tem sabido mexer bem E usar bem o elenco que ele tem Principalmente na frente bem forte O Walter fez uma partida aí mediana Mas até que não foi de todo mal O Palmeiras pegou o Red Bull Brasil E foi surpreendido Palmeiras logicamente Tava um pouco naquele salto Ah, tocava coisa e tal Mas o Red Bull fez uma grande partida Fou do Lulinha Fez uma boa partida Lulinha ali Fou do Lulinha aí Grande Lulinha Não, grande não Ele é baixinho Não, nem no futebol É uma eterna promessa Fabiano Ehler Aquele mesmo Jogou no Flamengo Jogou no Flamengo Jogou no Internacional Jogou no Vasco Fez o gol 2x0 Pro Red Bull Em cima do Palmeiras Que realmente não fez uma boa partida É daqueles dias que nada dá certo Nada dá certo O Santos enfrentou o São Bernardo Renan Teixeira saiu Na frente com esse gol de cabeça Bela cabeçada E aí um pênalti em cima do Santos Às vezes parece que não é Mas é Mas é Esse ângulo aí mostra que foi Pegou claramente Aquela história Parece que não é Mas é E eu não sabia se ele ia Mas eu fui Tá parecendo a presidente Dilma Eu ia Mas acabei não indo Mas fui O Santos fez o gol de pênalti com o Ricardo Oliveira E aí vai conseguir Ser atacado demais Sofrer novamente Durante o jogo O Santos Só com um sistema defensivo Que ainda me preocupa um pouco Apesar das muitas vitórias Éder fez esse gol E o Santos levou Uma pressãozinha Mal comparando Ainda é Um pouco da fragilidade Que o Fluminense Também tem atrás É verdade Apesar do ataque do Santos Ter funcionado muito melhor Na defesa mesmo Mas mais no meio de campo Os times tem Oportunidade de criar Gabriel Gabigol Fez o gol Derradeiro Perdeu o Aroca Que dava uma proteção Maravilhosa E a zaga É o jogador da proteção da zaga E agora sem ele Com relação ao Santos Especulações dizem Que o Santos conseguiu Se livrar do Thiago Ribeiro Fazendo uma troca Com o Atlético Mineiro O salário dele muito alto Lá no Atlético Mineiro Eles pagam salários altos Não sabemos como Mas vai haver uma troca Um dia Quem sabe será descoberto É Um abraço pro Calil E aí ele vai fazer uma troca Por dois jogadores do Atlético Parece que o Emerson E mais um Que eu agora Não tô lembrando quem é Mas ainda tão em fase De negociação Pode ser que o Thiago Ribeiro Pinte aí No galo mineiro Vamos ver como é que tá A classificação do Paulo Estão A situação não é uma mexidinha Ali na tabela São Paulo lógico Mas só do segundo pra baixo A mexida O Red Bull Brasil Cinco vitórias seguidas Agora é segundo lugar Desbancando o Mojimirim Ituano 16 São Bernardo 11 Esse é o grupo A Hoje a Red Bull É uma briga ali pelo segundo São Bernardo Olho aberto O Corinthians Tá com 25 pontos Não 35 Como a nossa tabela diz ali Ponte Preto tem 24 Aldax 19 São Bento 13 Rio Claro com 13 A situação do Rio Claro Ainda ligado no rebaixamento Palmeiras 27 Botafogo de São Paulo 16 Linense 13 Portuguesa 12 Uma arilha Como já era Se esperava Já estava rebaixada Mas a vantagem de Palmeiras Não pode nem lamentar tanto Uma derrota nessa altura Do campeonato Santos 30 pontos Penapolense tem 15 15 de Prasicaba Tem chance ainda Tem 14 Capivarião tem 13 O Bragantino Rebaixado Com 7 pontos No grupo D Campeonato Paulista Chegando ao final Da sua fase de grupos Vamos para o intervalo Na volta tem Campeonato Gaúcho Tem Campeonato Mineiro Não saia daí Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim